Olá, meu nome é Anilton Pires, a minha estudante de 4º ano de curso de Estudos Calvardianos e Portugueses. Sou Ângela Gonçalves, aluna do curso Ciências da Comunicação. Eu sou Ricardo Soares, sou estudante do 4º ano de curso de Geografia e Ordenamento do Território. E também eu sou um dos 20 selecionados para a Escola de Verão, que irá acontecer em Canárias, mais concretamente em Tenerife. Esta mobilidade é muito importante porque permite alargar as fronteiras. Como sabemos, a internacionalização é um dos importantes pilares da Unicef. É uma oportunidade grande para enriquecer as nossas competências a nível de conhecimentos técnicos e científicos que tem estado a desenvolver dentro da Universidade já há vários anos. O meu real objetivo em fazer essa candidatura é colocar em prática todos os meus conhecimentos adquiridos desde o meu primeiro ano de Universidade. Podemos aprender novas coisas que podemos trazer para Cabo Verde de forma a desenvolver o nosso país. E também consigo ter um grande ambiente cultural, um ambiente que não promove e não desenvolve a nossa competência aqui do Tenstart a desenvolver o nosso percurso dentro da Universidade. Então as expectativas são as melhores porque queremos aprender e queremos também trazer essas experiências práticas para fazer com que o nosso país seja beneficiado cada vez mais. A Universidade de Cabo Verde constrói aqui o teu futuro.